mãos O gente essa é a Anny, eu sou eu Rudi e você está no apartamento 108... E hoje mais uma vez nós vamos fazer um unboxing... Mário o coco Yeah. Caixa...aventura Caixona bonita, podem ver já, ó, pelo visual Parece aqui um... Sepo de madeira Um caixoto de madeira Tipo do Crash? É, tipo de vários jogos, assim Pra quem não sabe do que se trata, a Nerd ao Cubo é uma assinatura de caixas de conteúdo surpresa Que você recebe todo mês na sua casa, você assina lá no nosso site da Nerd ao Cubo por um preço muito justo A gente vai deixar o link aqui embaixo, que é só você clicar Você vai ver lá as caixas anteriores, vai ver alguns unboxings A gente vai colocar aqui também alguns unboxings anteriores que a gente já fez E tem coisas muito legais, o conteúdo é sempre muito interessante Sempre vem uma camiseta legal, vem material do universo nerd, do universo de cultura pop Objeto de decoração, a gente tem nossa casa toda decorada, né? Com as coisas Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo tá por todos os lados, aqui no apartamento 78 E estamos muito felizes de fazer mais um Vamos começar Vamos lá, sem mais delongas Ô louco, assim já vai aparecer tudo pras pessoas Bom, já sabemos que a tampa... É um Minion Caraca, meu irmão Provavelmente dá pra gente construir esse Minion depois virando a caixa do avesso Como nas outras caixas aqui Sem mostrar nada, vamos só deixar aqui, ó Olha que da hora Já sabemos se trata de um Minion aqui, eu não sei o nome dele Conheço pouco do Minion Tá bem Vamos ver A revista Não, eu não quero ver o meu rosto Tirando foto, colocaram no Instagram, outro hitter com hashtag Aqui os canais que fizeram unboxing e tal Aqui as indicações de filmes, séries e jogos de aventura Rick and Morty O Indiana Jones, claro Indiana Jones clássico da aventura, não podia faltar aqui na indicação Rick and Morty, que é uma animação de aventura muito louca com cientista maluco Pra quem gosta de ficção científica, é um prateiro Esse jogo Everwing Que jogo é feito pra Facebook É um jogo de mobile, assim, pra Facebook, pra celular, né, pra tablet e tal Everwing, não conheço Mas se a New York Club está indicando Deve ser bom, vou procurar Lançamentos Que está chegando no cinema e as séries novas estão saindo Homem-Aranha, galera Homem-Aranha está saindo Assim que a gente assistir, a gente vai contar pra vocês Isso Porque é muito ansioso pra ver o cinema do Maranhão É muito ansioso mesmo E o meu marrado favorito 3 também, dia 29 de junho Teve agora, né, estreia Tem carros 3, tem mais o Transformers saindo Tem a sede Suits, Castlevania Game of Thrones chegando também Lugares para viver uma aventura Oh, Heirurik, que é do... A lenda de Zelda Que é o reino, na verdade Horizon, que a gente já falou do Horizon Que é aquele jogo pós-apocalíptico Máquinas aparecendo dinossauros e tal Legal pra caramba Charted, nossa, só lugares legais, hein A Charted 4 A Terra-média Putz País dos Maravilhos, olha que demais Terra-média é a que dá pra você visitar, né Se você for lá pra Nova Zelândia Você pode visitar a Terra-média Todo o cenário que foi criado pro Hobbit Pro Senhor dos Anéis É Preparado pra viver uma aventura Fizemos um guia com os índices que não pode faltar a mochila de um bom aventureiro nerd Não esqueça de consultar a nossa check-list antes da próxima viagem Então quando a gente for viajar de novo, vou fazer O que carregar na sua mochila de aventureiro? Nas armas Fala aí, Rude O chicote, uma picareta, uma escarte, uma espada Que mais? Utilidades Tem mais coisa, hein Tem mais coisa Cocaína é a flotinha do link Um ióche, um anel, um monte de coisa, ó Bananas A comida, né, na alimentação Mas tá faltando aqui o item coringa, que é a toalha Você nunca sabe pra que que você vai precisar de uma toalha Mas ela sempre será útil de alguma forma Você consegue adivinhar? Aqui é um joguinho, vamos ver Claro Esse aqui é C, A, B e C E aqui, ó Chegou a página do spoiler Aqui a gente para A gente para porque a gente vai continuar olhando o que tem ali dentro Então próximo item Da nossa caixa de aventureiro Vamos ver um cartão aqui Um mês de assinatura Pra assistir qualquer filme no vídeo clube do Luke Legal, hein Nossa Boa, gostei Próximo item Tic-tac com novos sabores Dos milhão Tic-tac dos milhão Nossa, tem eles desenhados Tem desenhados Tem o... Caraca O movado lá e o... Sabe o que dá pra ver? Acho que dá, né Eu quero um do já Eu acho que é mariana de banana E o laranja de tangerina Vamos abrir? Ó, aquela coisa que explode cabeças Sabe, arrebentando Vira E faz assim Não, deu certo Ah, um ficou Um ficou Um ficou Nossa, que delícia Tangerina é uma delícia Nossa, que um tic-tac Ah, eu curto demais, pô Gostoso Próximo item Isso, isso Isso é muito massa Caraca, que demais É um cofre Olha que demais O que você mais gostava quando aparecia Quando você dava a cabeçada lá e... Ah, depende do jogo Eu gostava muito de voar Tudo que é jogo que eu posso voar Eu gosto de voar Então, tem o da rapuzinha lá Que é o rabinho lá A pena Que faz ele voar Não é essa do Super Mario World Olha que demais, cara É um cofre Nossa Vou colocar uma luz aqui dentro, ó E vai ficar Vou transformar em uma luminária Tudo que vem do Mario A gente sempre adora, né Já ganha um inhoche Um inhoche Um inhoche Chega um inhoche de pelúcia Bottom Do Jones Mr. Jones Very funny Very funny Olha, legal, hein Só a silhueta aqui do nosso Harrison Ford Que legal, hein Ah, o tapa-olho do Jake the dog É tapa-olho que chama Tapa-olho, né Não sei É, mas tapa-olho Bom, é pra isso que serve É, mas ele é um negócio pra dormir, né É, mas tapa-olho Então tapa-olhos Tapa-olhos Mais Aventura Vou pôr Vou pôr porque vai ficar com o narizinho dele Sabe aquele filtro da... De cachorrinha? Do stories e tal Todo mundo coloca Do snap E também tem no Instagram, eu acho Colocava, mas esse aqui é real, ó Meu Deus Tá uma graça Obrigado São seus olhos São meus olhos Nossa, mano Uou Uou Caramba Essa edição da coleção Warp Zone Biografias É uma biografia de alguns personagens aqui Olha que capa bonita, hein Warp Zone Biografias Mais um Mais um De jogos De plataformas Que é esse jogo Que você vai correndo pro lado Passando de fase Não tem maior do que o Sonic e o Mario Não tem Não Então... Pelo menos Na minha infância Era que eu jogava Eu acho que não é de todo mundo Assim Tanto que eu nem... Tipo, eu não... Eu era... Eu gostava de videogame Mas eu gostava de jogar Mario Então... Eu não joguei muita coisa Porque eu era muito apaixonada por Mario Então, ó Se eu tenho uma aventura A caixa foi na veia Um mousepad Do Creeper Do Minecraft Ó E agora a gente tem mousepad Quando a gente vai editar Com o mouse Quando você vai mexer com o mouse Que eu não gosto muito de mouse Mas faz falta Fica com uma porta em papel Faz falta Quando a gente não tinha esse vidro aqui na mesa O mouse corria beleza Bonitinho Que era direto na madeira Aí colocou o vidro Ele é diferente Então o mouse fica sambando na tela Aí eu tenho que improvisar Porque eu tava sem mousepad Então... Agora eu já tenho Já tenho Muito útil Muito útil Pra finalizar Pra finalizar O que a gente mais gosta Que vem na caixa Camiseta Nossa São as... Sertarugas? Sim Ah... Sertarugas ninja mutantes Putz que... Cara, que arte do milho tem Nossa Que demais, hein Que demais Todas as camisetas, né São muito bem feitas Camisetas são demais A arte é sensacional, né Tudo é demais Olha só Vou até comer mais um Tic tac Quem nunca na sua infância Falava que tic tac era remédio Lembrando novamente Se você não conhece o Número do Cubo Clica no link que a gente vai deixar aqui embaixo Entra no site Dá uma olhada Caixa surpresa Ninguém sabe o que vem dentro Só na hora que abre Ou quando você assiste o nosso unboxing Sempre uma boa surpresa, né? Qual foi a maior aventura que você fez na sua vida? A maior aventura que eu fiz na minha vida Quando eu ia com os meus primos do litoral aqui do Paraná Uma cidade chamada Matins Que é a cidade que tem os parentes ali da parte da minha mãe A gente ficava subindo o morro Andando pelo mato Então era aventura e aventura mesmo Era legal Eu gostava de fazer isso A gente fazia direto Eu fazia a mesma coisa Eu com os meus primos Ou com a galera na rua Ficava entrando no meio do mato Tipo Sei lá Fazendo trilha Assim Era tipo no bairro Mas a gente se sentia o Indiana Jones Comenta aqui embaixo Qual foi a sua maior aventura da sua vida Vamos montar? Essa montou certinho Nossa! Que bonito! Que legal, hein? Temper toy do Minion Que lindo Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você não viu nossos últimos vídeos Está aqui embaixo pra você assistir Tem aqui o botão pra se inscrever Tem o unboxing da nossa máquina de fotos instantânea Tem uma parte da nossa viagem Que a gente foi pra Foz do Iguaçu Logo vem a segunda parte Então até a próxima, gente Muito obrigada por ter nos assistido E tchau! Obrigado, né, Jocu? Obrigado, galera? Obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima! Tchau! Tchau!